Nesse domingo, dia 19, lá na Associação Esportiva San José, tivemos as semifinais da 4ª Copa Emílio Prime 2022. Primeiro jogo, às 8h45, o Union de Boituva enfrentando o Botafogo da Colina aqui de Serquilho. O jogo terminou empatado em 0x0, como a gente pode ver aí no placar, mas nos pênaltis a equipe do Botafogo da Colina levou a melhor mais uma vez, passou na fase eliminatória nos pênaltis e também passando agora na semifinal. Tá aí a equipe do Union de Boituva, que merece aplausos também pela campanha que fez. Time muito qualificado, aí a gente tem a equipe do Botafogo sempre desfalcada. Juninho era o único jogador no banco nesse final de semana. Teve jogo do Beatex, teve jogo aí também na Sorocaba e tudo, então time bem desfalcado. Tá aí, ó, Diego Pioli e Celinha, hein? Que duplo, hein? Caramba, hein? Tem resenha nesses dois aí, hein? Pra ver que demorou carregar essa foto aí, né? Cara, demorou. Pesada demais a foto, nossa, é, dois grandes zagueiros, né? Espetacular da região toda aqui e duas grandes pessoas, né? Pô, o Diego Barros aí é sacanagem como pessoa, um cara extremamente competente, hoje também é treinador também, lá tem a escola bom de bola lá, um cara gente boa demais aí, foto pesada aí. E, bom, vamos falar, Paulo, você que tava lá, eu, na arquibancada, não como comentarista nesse domingo, mas como... Tô suspenso, né? Como, tá suspenso? Tô suspenso. É, você fica falando as coisas aí que... Deve ter falado alguma besteira, não. Eu vi seu nome em cima da geladeira ali, não é por nada, não. Brincadeiras à parte, Paulo. O que você viu desse jogo aí, Paulo? O que o Union não fez? E o Botafogo, pra que o Botafogo chegasse nessa final aí, Botafogo, que a gente também cantou a bola. Você cantou muito a bola, né? Não deixe chegar, porque... Mais uma final aí do Botafogo. O que o Union não fez, não fez gol. Simples? Simples assim. Eu assisti o jogo, eu acho que o Union foi mais efetivo que o Botafogo. Atacou bem mais. O Botafogo, de novo, naquela limitação do jogador, né? E... E é isso, quando chega no Feistre, o Botafogo, acho que é a terceira seguida que ganha nos pênaltis, né? É, ganhou a fase eliminatória, né? Contra a equipe do Água, lá de Boituva. E nas semifinais foi no tempo normal, 3x1. E agora nas... Nas quartas de finais foi 3x1 e agora na semifinal nos pênaltis. É um time chato, é um time, a gente tem falado isso, que sabe sofrer. E novamente eles souberam sofrer, levou para os pênaltis. E nos pênaltis eles têm um diferencial ali, que é o Johnny. Que é um excelente goleiro. A primeira batida o jogador do Únion manda por cima. E na última batida ali o Johnny pega. Eu achei o goleiro do Únion, que é um excelente goleiro. Na batida de pênaltis eu achei que ele estava muito concentrado. O Ademir. O Ademir, né? Tanto que ele não acerta muito os cantos, né? E ele que durante as penalidades, quando ele disputou, foi muito bem também. É um excelente goleiro. E pênaltis é isso. É... Não é sorte. E ao mesmo tempo é... Sei lá. É meio complicado. Jorge, você que chegou lá no final. Você que fez a segunda semifinal, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O que você achou aí, principalmente do finalzinho do jogo e também das cobranças de pênaltis? Só lembrando que no segundo tempo aí, praticamente não tivemos acréscimo, né? Já fomos para os pênaltis. O árbitro era o Diogo Alves. Ele não quis complicar. Não teve tanta... Porque esse foi um jogo que não teve tanta falta. O jogo não ficou muito parado. Então, ele deu os 40 minutos ali do segundo tempo. Ele acabou o jogo. Fomos direto para os pênaltis. Então, eu acompanhei o primeiro tempo. Boa parte do primeiro tempo assistindo, né? Aí, o segundo tempo, eu consegui assistir praticamente quase o jogo inteiro, né? Mas foi um bom jogo. Agora, a equipe do Union vendeu caro essa derrota, né? No tempo normal, 0x0. Mas o que o Johnny fez e defesa, olha, teve defesa que foi milagre. Uma falta mesmo com o Diego. Pegou muito bem. Ele foi lá no canto, fez a defesa. Realmente, a equipe do Union deu trabalho aí para o goleiro Johnny. Mas com sua eficiência e com sua técnica, ele conseguiu aí sobressair bem durante os dois tempos. E aí, nas penalidades, realmente, ele fez a diferença. Contou com a sorte também. A bola cobrada pelo Vini, que foi para fora. E aí, depois, ele conseguiu aí fazer a defesa do... Um dos melhores também jogadores, o Diego, da equipe do Union. Mas foi uma bela partida. O Union chegou com mérito e sai da competição aí, mas com um legado legal. Eu espero que o Union possa aí continuar disputando os campeonatos, porque é uma grande equipe. E aí, teve o grande capitão, o Diego, aí, que realmente fez a grande diferença nessa equipe do Union. Aí, olha a cobrança do Diego. Que o Johnny dá um toquinho, né? Dá um toquinho. Pode voltar esse aí, por favor? Não é o Barros. O Piolho, geralmente, ele abre as cobranças para o Union. Ele sempre faz. Aí, está o do Claudinho. Aí, o próximo é o Diego, camisa número 7 da equipe do Union. Que ele faz a cobrança. O Johnny dá o canto para ele. Ele bate nesse canto. Ele dá uma espalmada e a bola vai no travessão. E é um grande jogador esse Diego, hein? Nossa, joga muito. Então, os dois jogadores que jogaram muito foi o Vini, lateral, que ele tirou dois gols, né? Da equipe do Botafogo. Ele tirou duas bolas dentro do gol. O goleiro Ademir já estava... Não tinha o que fazer. Ele tirou ali de cabeça duas vezes em seguida. E o Diego, também, que fez uma grande partida. São os dois jogadores que erraram os pênaltis. E o Vini, um menino, né? Que ele erra o pênalti, ele já põe a camiseta na cara ali e fica desolado ali até o final das cobranças. Não vê mais nada. Então, uma pena mesmo para esses dois jogadores aí, porque... E mérito também do Johnny, né? Que, mais uma vez, pegando um pênalti aí, sendo decisivo. Goleiro sendo decisivo em cobrança de pênalti é muito bom, né? E, principalmente, o Johnny, né, Diego? Você que é goleiro? Ah, não. É demais, né? Porque o Jorge falou da defesa do Johnny da falta. É sacanagem mesmo a defesa. Eu vi nas redes sociais do Johnny, essa defesa até postou lá. Que defesa, cara? Eu acho que, não sei, não assisti muito o jogo, esse jogo aí. Mas, assim, foi demais. E o Johnny sendo decisivo, né? Na fase final aí, o Johnny brilhando. A gente sabe da competência dele. Mas pênalti é aquilo, né? O goleiro... Para o goleiro é muito mais tranquilo, né? Então, sobrecarrega muito para o jogador ali. Às vezes vai um jovem aí, né? Está começando aí e acaba perdendo um pênalti e acaba desanimando. Mas, e você vê o Johnny, um goleiro lá que é... E ele é grande, né? Tem uma envergadura. Você pode ver o salto dele sempre chega nas bolas. Então, assim, fez por merecer e parabéns para o Botafogo. E o Únion também chegou até aí com uma grande equipe, né? Infelizmente, ficou no meio do caminho. Mas o Únion que está vivo na Copa São José. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Está vivo. Está vivo e o Únion está pegando pedreira, né? Depois a gente vai falar. Pegou uma pedreira aí na Copa Emílio e pega uma pedreira também agora na... Está mais ou menos. Está quase morto. E esse pênalti foi, eu acho, com o Mapinha, né? Que bateu, né? Eu acho que teve um pênalti aí que foi o Mapinha. Acho que esse aí, né? É, foi Claudinho, Mapinha, o Amagno e o Rodriguinho. Os patedores. O Mapinha batendo tradicional no meio, forte, daquele jeito dele. Bateu bem, bateu bem o Mapinha também. E o Mapinha que jogou também bem ali durante a partida. Foi peça muito importante ali no meio campo junto com a Magno, né? Volante. Para que segurou bem essa equipe do Únion. A gente está lá na torcida, a gente vê algumas coisas aqui, né? Na hora que o atleta do Únion perde o pênalti lá que ele manda por cima. Uma torcedora do Únion brava, acho que começa a xingar o treinador. Eu falei para você tirar esse moleque, ele é muito ruim. Ele não jogou nada. Aí dá até dó, com o menino, já sai triste ali, né? Dá uma torcedora xinga ele. A gente falou durante a transmissão que a torcida do Únion pegou muito no pé dos próprios jogadores. E até causou ali um certo desconforto, né? Porque, pô, a torcida, para apoiar, apesar do time não jogar bem, o time jogou bem. E teve um certo desconforto ali no intervalo. Mas não quer dizer que é por isso que o time perdeu, porque o time continuou jogando bem. E só perdeu nos pênaltis. Mas teve um certo desconforto ali durante a partida, que a gente, ali nos bastidores, a gente conseguiu acompanhar. Você não acha, agora, Murilo, que o Botafogo devia ganhar um troféu da Prefeitura de Boituva? Campeão Boituvence 2022? Por que, Paulo? Por que? Conclua o raciocínio. Na sequência, ripou o Remak. Primeira fase, no último, eliminou os caras, né? Eliminou o Remak. 4x2. Depois foi lá, eliminou o Unidos da Vila, de Boituva. Primeiro veio o Água, né? Primeiro o Água? O Água na eliminatória. Eliminou o Água na eliminatória. Foi 0x0 e nos pênaltis venceu. Depois eliminou o Unidos da Vila. Unidos da Vila, 3x1. E por último... O Únion. Então, acho que Boituva e Botafogo, vocês esquecem. Botafogo de Boituva? Botafogo de Boituva. Já seria campeão lá. Acho que a prefeitura tem que dar um título. Tem que dar um troféu. Botafogo, campeão municipal 2022. Ou o Botafogo nunca será convidado para disputar uma competição lá. Vai ir impor os quatro na sequência. Boituva não teve chance com o Botafogo aí. Só que agora é Laranjal. Agora é diferente, hein?